Pipi bota, 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 bota É uma botada safada Depois depois tchau e rola Para de falar pra elas que tá minha namorada Para de falar pra elas que tá minha namorada Para de falar pra elas que tá minha amiguinha É uma botada safada Depois depois tchau e rola É uma botada, botada, depois, depois tchau e ralo É só uma botada, mais novinha, uma botada 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 Pachada Fluminense só escuta falar esse nome DJ Douglas e Tuziano de Faxi DJ Douglas e Tuziano de Faxi Olha lá, olha o canal do R10 o Pinta, mano Só lançamento É só uma botada, mais novinha, uma botada É uma botada, safada, depois tchau e ralo É uma botada, safada, depois, depois tchau e ralo Para de falar pra elas que tem minha namorada Para de falar pra ela É uma botada, safada, depois, depois tchau e ralo É uma botada, safada, depois, depois tchau e ralo É uma botada, safada, depois, depois tchau e ralo Para de falar pra elas que tem minha namorada Para de falar pra elas que tem minha namorada Traz a amiguinha É uma botada, safada, depois, depois tchau e ralo É só uma botada, mais novinha, uma botada 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 Pachada Fluminense só escuta falar esse nome DJ Douglas Denton Mágico DJ Douglas Denton Mágico DJ Douglas Denton Mágico Quer quase 10 upintas lança mais uma? Tem certeza? Vai se apaixonar